Boa tarde, né? Boa tarde, coração Duas da tarde Nossa, já? Ah, e você não fez almoço, não? Não, não fiz almoço Ah, não? Como assim, Rafael? Poxa, acordei agora Fome pra caramba Você sabe que eu cheguei tarde ontem, né? Quando eu tô de ressaca, eu gosto de comer bastante coisa, sabe? Então, mas eu tava trabalhando, né? Enquanto você tava dormindo, inclusive, você tinha que ter feito, né? Não sei se eu gostei de almoço, não É normal você tentar um ovo Não, pá, você tá acordado desde manhã Qual que é o problema que você faz o almoço, coisa tão fácil, hein? Só ligar o fogo, colocar as coisas aí, mexer nas panelas aí, já era Não, isso é cuidado da sua parte Eu que tava trabalhando, qual que é a parte que você não entendeu Enquanto você estava dormindo Que você foi pra balada o ano que chegou E ficou dormindo a manhã inteira Ah, pá, eu cheguei que você tá mexendo na louça Você podia muito bem estar fazendo uma comida aí pra gente comer, entendeu? Não, e não vem falar da minha vida Vem jogar a culpa pra cima de mim agora Tudo bem, acordei tarde e tal, mas é que eu cheguei tarde ontem também Não tem culpa se o pessoal ficou ir rolando pra vir embora ontem E tava legal lá, hein? Mas não assim, não Faz o almoço aí pra gente, vai rapidinho Anoel, mas como que você é folgado mesmo, né? Cara, quando que você vai tomar a responsabilidade na sua vida? Eu não vou fazer almoço, não Não vou fazer Eu já almocei por que eu vou estar preocupada com você Toda vez isso, você se folgando em cima de mim Se folgando Olha aqui, eu chego a louça suja A casa é uma bagunça E você dormindo enquanto eu tava trabalhando Eu não vou fazer almoço pra você, não Você se vira, vai na geladeira Procura, frita um ovo, faz alguma coisa Tô cansada Toda vez que você vem fazer essas coisas Toda vez que você vem se folgar pra cima de mim Para, você só reclama também Porque eu só reclamo, cara Todo dia você reclama Reclama do horário que eu saio Reclama da hora que eu chego Reclama da hora que eu acordo Para com isso Não E outra coisa Você conseguiu o dinheiro pra pagar o dia? Se bem, é você que vai pagar, né? Então, eu tava trabalhando justamente pra isso, né? É claro que eu consegui o dinheiro da energia Porque se eu não conseguir, né? Corta Porque você Porque esse seu batidão que você tá indo E provavelmente ia deixar cortar Eu tenho minhas responsabilidades Ah, quer saber? Olha, eu perdi até a fome, tá? Perdi até a fome Nossa, céu Dá licença Oi, minha Oi Deixa eu te falar Deve que você não fez o almoço pra gente, né? Pode falar pra mim Eu tenho uma baladinha pra isso Olha, mas uma baladinha Pra aquela topzinha chique Eu lembrei que eu tinha essa camisa social aqui, ó Só que olha como que ela tá Entendeu? Tá? Tá cheirando, sabe? Armário Tá com o dia já eu vou muito tempo no armário E eu queria ver aqui com você Você lava pra mim Fazer um favor Olha, eu tenho que dar uma lavadinha Mas fica maciante, né? Pra tirar esse cheiro E depois tem que passar, né? Porque essas camisas aqui, ó Se não passar, ela fica toda amassada, tá vendo? Lava pra minha alfa, por favor Ah! Vai ali lá, você mesmo Ah, não, cara Rapidinho Você não tá vendo que eu tô mexendo Limpando a casa Organizando a casa É que eu... Na casa você vem amanhã Não precisa limpar a casa hoje Tem pra amanhã Amanhã eu vou trabalhar Ah, depois você voltar pro serviço Você vem e nem Qual que é o problema? Não Não, lava lá pra mim Não dá Não, é rapidinho Você sabe o que é rápido fazer isso aqui É, rapidinho É isso mesmo Vai lá e lava Eu te ensino Você quer aprender? Ah, não Acho que não compensa pra ele Essas coisas não, né? Ah, acho que não dá muito certo Eu lavar no roupa Imagina Eu lavo no roupa Não é? O que que tem? Não? Ah, tá Não precisa nem lavar não Eu pego outra camisa Deixa eu falar pra você Você não tem um dinheiro Pra emprestar a sua maninha não Ok? Que dinheiro Que dinheiro Com R$200,00, R$300,00 Você tem Eu? Então, justamente por isso Você trabalha Trabalhei justamente pra pagar a conta de energia diária Que tá atrasada Então, justamente por isso Você trabalha Eu não trabalho Então é que você tem que ter dinheiro E eu não tenho problema no trabalho Entendeu? Queria ver que você me arruma Então você sabe o que eu te falo Então, e falando que você não trabalha Você não acha que tá na hora Que você arruma o serviço, não? É, eu tô tentando Você sabe que eu tô tentando Mas ninguém quer me contratar Não tem experiência secundária E você é do que? De brisa? Ah, não Não é meu jeito Minha amiga Não sei Não sei Entendeu? Mas é Não Não sei nem lavar a roupa, não Eu te prometo Ó, eu faço almoço por uma semana Sério? Não, eu não tenho O dinheiro que eu tenho aqui É pra pagar a conta Bem, você sabe muito bem disso A conta tá atrasada Se não pagar, vai cortar Tá? Já não basta Ter você aqui folgado Aqui no trabalho Nas minhas costas Não, tá, tá Eu tenho outro camisão lá Eu não tenho jeito Fico com a mão, tá? Ó, o outro tá sujo Ai, gente Que folgado, viu? Que folgado Uma irmã de Deus Não arruma serviço Não faz nada Ah, Deus me deixa Aqui Sabia que ela tinha dinheiro Escondendo dinheiro pra gente Raquel Vou sair, tá? Depois eu volto Eu não acredito Que o Emmanuel pegou o dinheiro De pagar a conta Gente Eu não acredito Nisso Que cara irresponsável E agora Eu trabalhei Pra pagar essa conta Era o único dinheiro Que tinha pra pagar a conta E agora ele pegou o dinheiro Ai, mas isso não vai ficar assim não Não acredito Pô, vai rolar aquele churrasquinho hoje, né? Tô com o dinheiro aqui, cara Não, pelo menos pra cerveja, né? Eu tô no telefone, tá vendo? Dá licença? Oi? Não Beleza Tá, peraí que minha irmã chata tá aqui Ela vai querer me dar nojo aqui pra alguma coisa Peraí O que você quer, Raquel? Emmanuel, eu não acredito que você pegou Você tá Você tá programando fazer churrasquinho Com o dinheiro que você pegou da minha bolsa Pra pagar a luz Ai, já vem de novo, cara Você é chata, bicho Eu peguei o dinheiro lá mesmo Você tem bastante dinheiro Eu sei que você tem dinheiro escondido Para Aquele dinheiro é pra pagar a conta, Emmanuel Não, não tem dessa, não Não, você esconde dinheiro Pode me dar Me dá o dinheiro Não, não vou tirar, não Me dá o dinheiro Não vou tirar o dinheiro, não Isso aqui Eu já convidei Você vai me fazer fazer vergonha, cara Não Eu já convidei o pessoal pra vir Comer o churrasco Se vira Vai carpir um lote Vai vender um picolé Se vira Imagina só eu ligar agora Descombinando o negócio Que eu tinha combinado Aí vai me fazer passar vergonha, não Você tem coragem Não, não tem coragem Sim, vai Me dá o dinheiro Me dá o dinheiro Anda logo Ah, você é chata, hein Ô Se vira, cara O que a mamãe era de legal Você tem de chata, hein, cara Olha, eu vou falar uma coisa pra você Nossa senhora Chega Até pegar dinheiro meu Você tá pegando agora Eu quero que você pegue suas coisas E você vaza da minha casa Eu vou pra onde? Vaza daqui Não se vira Eu vou pra onde? Você vai deixar seu irmão morando na rua Se vira Eu tô cansada Você é marmante Já Você é de maior Você não tem coragem de pegar Carpir um lote Vai carpir um lote Vai vender um picolé Olha essas mãos aqui Você acha que vai inventar calo Não, não Para com isso A minha aguenta, né A minha aguenta Ficar fazendo faxina por aí Você não pode Você não pode carpir um lote E você não pode fazer nada Você quer ficar nas minhas custas Marmante igual você Se vira Eu quero Pega suas coisas E vai embora da minha casa Chega de sustentar a marmante Chega Chega de sustentar a marmante